E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo de comentário aqui hoje, e não vai ser um vídeo de história sobre góticas rabudas, nem professores que pensam que eu sou gay, nada do tipo. Vai ser um vídeo normal de comentário, beleza? Então senta aí, relaxa, pega aquela xícara de café e vamos aqui, mano, e hoje eu vou falar de uma youtuber de comentários, assim como o Herro, olha só que legal. E essa youtuber é conhecida como Madame, mas você pode chamar de Princess Ash ou só Ashley. Eu vou chamar ela só de Ashley porque Resident Evil 4, tá ligado? A Ashley do Resident Evil 4. Pegaram a referência? Enfim. E daí você vai me perguntar, pô Wolf, quem ela é? Quem é essa youtuber de comentário e ela é essa garota aqui? E você vai falar, pô Wolf, que fofinha, né mano? Olha a boquinha rosada dela, olha esse cabelinho, é uma girl aqui, que fofinha. Cara, não se engane com a aparência fofa dela, e eu tenho que dizer, ela é bem fofa, ela parece a Buu dos Monstros S.A., mas não se enganem, mano. Esse é aquele típico personagem que aparenta ter uma aparência tão fofa e tão inocente, mas que por trás esconde um, sei lá, um lado obscuro, um lado mau, um lado terrível. Tipo, tipo o Mordomomenta do Hora de Aventura, tá ligado? Onde tem um episódio que faz literalmente um ritual satânico. É mais ou menos por aí, mas sem muita enrolação. Ela é uma youtuber que tem 40k de inscritos, ela costumava ter 50, só que ela foi tão cancelada e destruída na gringa que ela perdeu 10k e voltou pros 40, tá ligado? E daí tu vai me perguntar, pô Wolf, o que que ela fez? O que que ela fez de tão errado pra perder 10k de inscritos, mano? Uh, tem muita coisa, mano, tem muita coisa. Mas o primeiro caso que eu quero comentar aqui é o caso em que ela usa a arte na thumb de uma fã de 15 anos de idade e ela não dá os créditos pra essa fã. E daí tu vai falar, pô Wolf, é só isso, mano, é só isso, é só por isso que ela perdeu 10k de inscritos e claro que se fosse só por isso eu não estaria fazendo um vídeo sobre ela, né? O que acontece é que essa fã, ela fez um simples post no Instagram falando, é, bom, parece que a Ashley esqueceu de me dar os créditos na arte. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, ela dá na próxima. E a maneira que a nossa Buda Deep Web lida com toda essa situação é a maneira mais infantil possível. Eu não tô nem zoando. Ela não só não deu os créditos pra artista, mas ela fez um vídeo de... Ah, 35 minutos expondo a garota. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você não dá os créditos pra uma artista que fez a arte da sua thumbnail, até aí tudo bem. As pessoas esquecem de dar os créditos de vez em quando. Já aconteceu comigo e eu dei os créditos em seguida, tá ligado? Beleza, ela esqueceu de dar os créditos. Por que que ela só não deu os créditos, tá ligado? Por que que ela só não fez um post na comunidade, ou sei lá? Ela teve que fazer um vídeo de 35 minutos mentindo, expondo a garota. E, cara, pela taxa de likes e dislikes, vocês podem ver que esse vídeo é... Não foi tão bem assim, tá ligado? Tipo... 28 mil dislikes? Que que é isso, mano? Mas, enfim... E daí tu me pergunta por que que esse vídeo tem tanto de likes? É porque ela literalmente mente, cara. Ela mente sobre tudo. E, claro que com uma gameplay de CSGO Surfing de fundo, tá ligado? Cês viram isso, galera? Uma gameplay de CSGO Surfing de fundo? Parece que alguém está copiando o GoLart, não é mesmo? É uma brincadeira, mano. Calma, relaxa. É só uma piada. E, cara, a quantidade de mentiras e de informações falsas que esses lábios rosados e fofinhos conseguem soltar é algo... É algo que é inacreditável, mano. No vídeo, ela fala que essa artista falou mal dela pelas costas, o que é uma mentira, porque tem vídeos da artista falando que ela não fez nada do tipo, tá ligado? Ela só fez uma mentira sobre mim e começou a enviar seus amigos depois de mim. E, sim, como eu disse, eu não tomo muito bem-vindos para mentiras. E também nesse vídeo, a Ashley expõe que essa artista de 15 anos de idade foi sexualmente abusada durante a infância. Então, ela também expõe isso no vídeo, que, na minha opinião, é uma coisa bem imbecil de se fazer, tá ligado? Por que você vai expor isso para muitas pessoas assistirem? Tipo, seu público era 50 mil pessoas. Por que você vai falar de uma garota que é menor de idade e que tem um passado traumático e ainda expor isso para um monte de gente saber, tá ligado? Com certeza, menina. Não se sentiu confortável com isso. Ela me diz que seu pai tentou matar ela. E, cara, não faz o menor sentido essa atitude da Ashley, porque... Vamos pegar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Teve esse garoto que ele fez uma fanart minha e eu gostei da fanart e eu usei essa foto como perfil no Twitter. E o garoto chegou na minha DM do Discord e falou Pô, cara, eu acho justo você me dar os créditos pela essa arte que eu fiz e você usou de perfil no Twitter. E eu falei, tipo, beleza, justo. Eu fui lá e fiz um post no Twitter dando os créditos para o garoto, porque ele me pediu, tá ligado? Mas imagina o contrário, mano. Imagina que eu, sei lá, eu tenho uma overreaction por causa disso E eu faço um vídeo de 35 minutos expondo uma pessoa que eu nem conheço, tá ligado? Isso seria, acho que, uma coisa bem imbecil e burra de se fazer, porque não faz o menor sentido, tá ligado? Vai tomar no cu, tá ligado? É a coisa mais simples do mundo a se fazer. E ela também tem uma mania que eu acho muito escrota, que é de falar que todo mundo que critica ela é furry, tá ligado? Ela fica falando, não, não. Estão me criticando aqui? São só um bando de furry Cara, e outro caso aqui onde ela prova que não passa de uma ladra e que não tem qualquer respeito ou moral pelos seus inscritos É o caso onde ela fala que iria processar uma certa pessoa e adivinha quem? Onissiana Vocês lembram do Onissian, né? Aquele cara que eu fiz um vídeo aqui Caso você tenha caído de paraquedas aqui Onissian é basicamente um cara que é um psicopata, que é abusivo Que é todo tipo de coisa ruim O pior ser humano da internet, basicamente Cara, tem meu vídeo, tem o vídeo do Golart Se você quiser dar uma olhada depois Mas basicamente ele é um lixo humano, beleza? E bom, basicamente o Onision, na gringa, ele vinha usando um sistema de copyright strike Onde ele dava copyright em um vídeo Qualquer vídeo criticando ele, ele dava copyright e recebia toda a grana que esse vídeo iria gerar E iria pra ele, tá ligado? Então, o que que a nossa princesinha aqui, o que que ela ia fazer? Bom, ela abriu uma conta no Patreon e falou assim Galera, galera, seguinte Eu vou processar o Onision Isso mesmo, eu vou processar o Onision, cara Eu vou derrubar esse cara E você vai pensar Pô, Wolf, aí sim, hein Girl Power Girl Power Mulher Maravilha Ela vai ser a mulher que vai derrubar o vilão da história Yeah Caraca, que coisa incrível, não é mesmo? Sim, seria incrível Mas é... Se tratando da nossa querida Boo Ela... ela... Ela roubou, basicamente, o dinheiro de todos os inscritos Ela falou Pô, me ajudem aqui Doem uma certa quantia de dinheiro E eu vou processar o Onision Depois as pessoas doarem uma certa quantia Pra ela, literalmente, não falou mais em processar o Onision Não falou mais em nenhuma coisa do tipo, tá ligado? Ela simplesmente sumiu com o dinheiro, mano Uou, que legal, né? Vamos roubar inscritos porque isso nos dá dinheiro Mano, isso é quase o equivalente de eu fazer um vídeo falando que eu vou processar o Felipe Neto Porque ele usa criativo no Minecraft, tá ligado? E daí vocês me dão dinheiro Pá, vai lá, processo o Felipe Neto E eu pego o dinheiro de vocês e simplesmente vazo, tá ligado? Uou, que legal da minha parte, não é mesmo? Mas enfim, tem várias outras coisas que a Ashley fez Que eu nem quero comentar aqui Porque esse vídeo eu acho que já tá ficando um pouquinho grande Tipo, ir na casa de amigo e deixar um monte de lixo espalhado, tá ligado? Se você quiser ver todas essas informações completas Tem o vídeo do Repsion Onde ele fala sobre todas as coisas que a Madame fez E eu recomendo que você assista Que eles contam com bem mais detalhes o que ela fez E basicamente, depois de tudo isso A imagem dela tá totalmente zoada E acho muito difícil ela se recuperar dessa Cara, é uma pena que ela seja tão babaquinha Porque ela tem um rostinho tão bonito, mano Ó meu Deus E pra ser sincero, eu assisti alguns vídeos dela E eu realmente gostei do conteúdo Porém, né? Porém Ai, que babaca Moral da história Não seja uma babaquinha igual essa pequena Igerzinha Ok, é isso, mano É isso Então, basicamente, esse foi o caso da Madame E se você gostou, mano Não esquece de deixar o like aqui De se inscrever no canal Também de compartilhar o vídeo Pro máximo de pessoas que você conseguir Eu fico muito agradecido Muito obrigado pelo suporte nos vídeos recentes Tem sido demais, é isso Então, até o próximo vídeo Eu fui Até mais Tchau, tchau, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau